Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. Brinzanete, levando o mundo até você. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Luz do saber, há 25 anos vivendo e aprendendo. O SANA que vai ser realizado agora no final de janeiro. E nós vamos conversar agora com o Maurício Aragão. Ele é diretor do SANA. É um dos diretores, né? E está nessa coordenação lá em Fortaleza. Esse é o maior evento geek do país, gente. Vai reunir centenas de milhares de pessoas. São amantes de jogos, de games, de animes, de cultura pop, gente, de mangá. Vai ter realmente, olha, são três dias no centro de eventos que vai movimentar uma galera. E tem shows que vão acontecer. A cantora Pitty vai se apresentar. Gente, que showsaços. Quem não tem? Tem até tudo de fico que atire a primeira pedra. Gente, vai ser muito bom. Sou da Pitty. E também muitas, muitas outras atrações. E o Maurício vai chegar aqui no nosso ponto de vista para conversar com a gente. Falar um pouquinho sobre os detalhes. Nossa equipe também vai ter uma correspondente lá especial, né? Ponto de vista vai ter uma correspondente lá no SANA, rapaz. É a super amostra nacional de animes aqui do estado de Ceará. Não só para o estado de Ceará, mas também para a região nordeste, tá, gente? Tem gente aqui que tem caravanas que estão vindo de outros estados para Fortaleza para poderem participar desse importante evento que vai reunir. Vai ter também evento com os cosplay, né? Pessoal, tem a competição, tem estande de livros também, né, gente? Lá de compra de animes, livros. Tem também comidas típicas lá do Japão, dos países onde esses animes são produzidos, né? Tem também rodas de conversa, tem palestras, tem informações, tem também pista para jogos, shows. Menino, pense num evento, pense num evento que é muito bom. E o Maurício vai chegar aqui para trazer mais detalhes dos bastidores de toda essa produção. Não é isso, Maurício? Seja muito bem-vindo. É um prazer conversar com você ao vivo aqui no nosso ponto de vista. Está todo mundo, Maurício, na expectativa para mais uma edição do SANA. Tudo bem, a gente até pede desculpas aí, né, quem ia estar participando aqui dessa reunião que você era, nosso diretor. Mas, é, está uma correria imensa, é imensa. Eu saí correndo aqui, pegando um webcam para conseguir ligar, porque nossos computadores já estão desmontados para ir para o evento. Estamos em cima, né? Para a gente, o evento já começou e já já a gente vai estar aí com o nosso público. Boa tarde, pessoal. Perfeitamente. Ô, 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 meninos, libera só o som do Maurício aqui no meu ouvido, por gentileza, para chegar direitinho aqui. Maurício, explica para a gente. Há uma expectativa muito grande, porque o SANA vai reunir centenas de milhares de pessoas. São vários espaços. Espaços para leitura, espaços para vendas, espaços para troca de conversas, formação, shows. Eu imagino que não deve ser fácil organizar um evento como esse, né? Vocês devem ter várias equipes que se dividem para a realização desse evento. E aí eu te pergunto, quem quiser participar dele, ainda pode encontrar acesso, pode encontrar ingresso para poder participar do SANA aqui em 2023? Sim, sim, a gente ainda tem ingressos. É, tanto o nosso ingresso online, que a gente vende através de uma plataforma online, está disponível em todas as nossas redes sociais, nosso site. É só acessar lá, tanto o nosso site, portal sana.com.br, como também o nosso Instagram, sana.fcnb. Lá tudo tem, você pode encontrar os ingressos online. E tem uma lista também de vários pontos de vendas, em shoppings, no centro da cidade. Então é bem fácil ainda encontrar ingresso para todos os dias. Tem algumas especificações de ingressos que já acabaram, né? Tipo os combos, os ingressos promocionais. Mas você consegue encontrar ingresso para todos os dias ainda, tá bom? Maurício, traz alguns detalhes da programação que vocês estão preparando. Quem vai estar presente nessa edição especial de 2023 do SANA, para a galera que gosta de anime, já ficar naquela expectativa? Ah, para a galera que gosta de anime, a gente tem dois dubladores aí, que são os nossos carro-chefes, né? Que é o Fabio Cindo e o Vendor Biseu, que vai estar nessa edição, né? O pessoal sempre gosta de dubladores, né? Isso. São os nossos dois principais. Mas vai ter, para o pessoal aí que gosta de just dance, vai ter uma grande dançarina de nível nacional, que é a Pamela. Vai estar aqui pela primeira, assim, do SANA, mais uma vez, né? E também tem os nossos shows, né? No sábado, da Pitch, no domingo, do Massacration. O pessoal curte muito aí. Já vieram outras vezes ao SANA. Olha, eu vou dizer uma coisa. Massacration é do tempo da infância mesmo, viu? De ouvir... É... Muito bom. Massacration aí é um clássico do SANA, né? É, muito bom, muito bom. Ô, Maurício, qual a expectativa de público, hein? Essa galera jovem participa muito, vem muitas caravanas, muitas caravanas do interior também estão se deslocando para Fortaleza para participar desse evento. É um evento que, além de trazer essa oportunidade de entretenimento, é... também de conhecimento, de troca de experiências, né? Porque, afinal de contas, esse mundo dos games, esse mundo de animes, é... Isso movimenta muito dinheiro também, é importante para a economia do Estado, né? Sim, sim, sim. Inclusive, a gente vai ter... Tem algumas atividades ligadas a... 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 Sesc, Senac, que a gente vai ter lá. É... Que desenvolvem também algumas... Desenvolve a economia bastante relacionada a essa cultura nerd geek. Vai ter um stand de desenvolvedores de jogos também lá. A gente sempre investe muito nisso também, né? Uma das formas muito bacanas, para quem gosta de trabalhar com essa cultura também, são os artistas, né? Desenhistas e escritores de quadrinhos e livros. A gente tem um setor bem grande, né? Na Vila dos Artistas lá, que cada ano a gente investe mais. Esse ano, inclusive, com um palco destinado a palestras de bate-bapo sobre literatura. Literatura e literatura para jovens, né? E quadrinhos também. E vai ter muita coisa relacionada a isso. Sempre a gente investe nisso de transformar a cultura nerd e geek em negócio, né? Porque a gente entende que o nosso público é muito apaixonado por isso. E muita gente que anos atrás frequentava o Sana como público, quando ainda era criança, hoje trabalha com esse tipo de cultura. Desde lojistas, a gente que trabalha até com moda relacionada à cultura dos cosplays. E isso pode ser uma grande fonte de renda e ajudar essa galera que é apaixonada e que pode faturar um pouquinho também com isso. O pessoal está mandando mensagem aqui, perguntando... Maurício, não consegui me cadastrar como cosplay, mas quero ir fantasiado de alguma coisa. Tem algum espaço específico para essa pessoa que não se cadastrou? Como é que é? É, tem. A gente tem um camarim cosplay, né? Que sempre está prestando ajuda para quem está indo de cosplay só pela brincadeira mesmo. Tem muita gente que vai não para se apresentar. Só precisa se cadastrar quem vai para se apresentar. Tem muita gente que vai só pela brincadeira mesmo, né? Só por estar lá de costas, interagindo com as pessoas, batendo foto, mas sem precisar participar dos campeonatos. Então, você que está nos ouvindo, a dúvida foi retirada. Você pode ir do jeito que você tanto gosta, com o anime que você mais gosta. Ô Maurício, e a previsão de público, quantas pessoas vocês estão esperando nesses três dias de Sana em Fortaleza? A gente espera bater nossos recordes, né? Todo evento a gente bate recorde de público, né? Ano passado a gente retornou pós-pandemia com dois eventos, num curto período de tempo, né? E batemos mais de 70 mil pessoas, a gente espera bater esses números novamente, né? Perfeito. Maurício, que recado você deixa aí para as pessoas que estão se preparando para poder estarem em Fortaleza nesses três dias? Eu imagino que a correria também de vocês deve estar muito grande para deixar tudo pronto. Mas que recado você deixa para as pessoas que estão já nessa expectativa? Tem gente animada aqui, inclusive vamos enviar repórter especial para ficar os três dias aí acompanhando as atividades. O que você diz para essas pessoas que estão nessa expectativa, ansiosos para o início do Sana de 2023? Eu deixei o recado que vocês sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso evento. A gente, do mesmo jeito que vocês estão aí com a expectativa do evento, a gente também está, porque cada evento é novo e diferente para a gente. A gente sempre está trazendo novas atrações, novas ideias. Esse ano a gente tem novas arenas, a gente começou a investir em arenas temáticas relacionadas à praça de alimentação, que sempre era uma mesmice, agora está começando a ficar cada vez mais diferente. Esse ano a gente vai ter uma hamburgueria temática de Pokémon, sabe? A gente está trazendo shows diferenciados, esse ano com a cantora Peach, que é a primeira vez que ela está se apresentando dentro do Sana. E para julho a gente tem mais ideias ainda. E tem muita coisa nova nesse evento que vocês vão estar conhecendo e podendo participar desde o início. Então sejam bem-vindos, aproveitem, deixem suas sugestões, peçam suas atrações, que a gente está sempre ouvindo vocês aí. E o Maurício, então, essa ideia de acontecer, de realizar dois eventos no ano ainda continua, né? Um agora em janeiro e o outro em julho, né? Na verdade, continua de uma maneira até diferenciada. Antes a gente trabalhava os dois eventos bem desconectados, né? E esse ano a gente está fazendo uma primeira experiência de tratar os dois eventos como se fosse uma grande experiência conjunta, inclusive até vendendo ingresso, para que você possa participar do primeiro e do segundo ao mesmo tempo, né? E a gente vai fazer algumas atividades no meio desses dois eventos, ligando eles dois. Então, esperem aí que muita coisa venha legal, não só para julho, agora para janeiro. Quem estiver embarcando nessa aventura agora para a gente ir em janeiro, eu prometo que será uma jornada muito legal, muito bacana. Venham com a gente. Muito, muito legal. Maurício, muito obrigado. Bom trabalho aí para vocês, para toda a equipe. Sucesso no evento. Nossa equipe está mandando um abraço aqui. Está todo mundo animado. Obrigado. Inclusive, nós lançamos um quadro aqui no programa ontem, que é o 180 Bits, e o carinha Cosmo está louco também, cósmico, né? Está louco para ir para o evento também. A galera aqui da Sertão TV está animada com o SANA. Um abraço, muito obrigado pela participação e até a próxima. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Até breve, pessoal. Valeu. É isso aí, gente. SANA de 2023 está se aproximando e nós vamos ter repórter por lá acompanhando tudo desse... Gente, é o maior evento do Norte e Nordeste do mundo geek, né? E a gente vai trazer... Nós vamos passear lá pela feira, vamos passear lá pelos shows. Olha, a gente vai mostrar tudo para vocês desse material que a gente está preparando no nosso quadro 180 Bits, tá bom?